VIDEOS Olá a todos, o que é que a gente fala? Deis ano de vídeo, eu estrago-vos aqui FIFA 16, o último meio-team. Desta vez vamos abrir os packs especial de Futmas, que é de Christmas time, do Feliz Natal. Vamos abrir aqui os packs de ouro, o pack de ouro premium Jumbo, Custa 300 mil FIFA points 300 FIFA points, sorry E vamos abrir uns quantos Bora lá começar aqui pelo primeiro E Oxalá que nos calha um uniforme Visto que temos aqui o uniforme de Maria Que nos pode ser bastante útil Ok, Júlio César Oh my god Primeiro uniforme What the fuck Sinto o primeiro uniforme Jordan Anderson do Liverpool O capitão do Liverpool saiu-nos Quanto é que ele vale Ok, 28 mil Está a sair por 22 mil Nada mal Desmei o Beto do Sevilha E até agora não desceu mais nada Exatamente Eu vou mandar isto tudo embora Estes também Isto aqui também não me interessa Ok E vou mandar isto tudo Para o Galheiro E se nos o primeiro uniforme Vamos enviar isto para o clube Viar todos os itens para o clube Sim Bora lá Mais um pack Ai amém Primeiro pack Primeiro uniforme Bora lá Isto vamos já saltar Skip E o que é isto? O que é isto? Eia, isto não se aproveita nada A não ser estes contratos E isso Vamos ficar com isto Uma BPL Vamos fazer Quixel nisto tudo Ok Mais um pack Mais um pack Para lá É agora É agora Ui Temos o Schneiderlin Do Manchester United Este aqui sai por 1200 Mais ou menos Que eu já vendi um E há 1200 Vamos pôr ele a sair Por 1200 E um buy now De 2000 coins Mais ou menos O Schneiderlin Que Que foi comprado Esta época Pelo United Epá Isto Rodrigues Parece ser bom Mas não deve valer muito Espera aí Só Guardar isto Guardar isto tudo Equipamento ali Do Mallorca Para o Galheiro Bora Mais um pack Ainda nos falta Uns 5 packs Ou 3 packs Espera aí Ainda não sei Aí A Beto Sevilha Really A sério Que nos calhou isto Tu dizes-me Que eu tenho ali Um informe Oh my god Sendo-nos um informe E depois não Deci mais nada Really Really Então Bem Eu acho que ali O Ging Slack Não vale muito Tentar aqui A sorte novamente Bora lá Mais um informe Por favor Fifa Mais um informe Viviano Viviano Sendo-nos também O Altintop E este cais aqui É do Zurich Mas Mas este aqui É do Zurich Zurich É do Grasshoppers Mas Eu acho que não vale muito É uma liga Liga suíça Ok Dá pixel disto tudo Bora lá Nos falta aqui um pack destes E depois vamos abrir o pack Normal Bora lá Último pack de natal Ai por favor Que saia-lhe um informe Ai Azê Ok Ter Stegen Kevin Gameiro Webberton do Sporting Sané Evandro do Porto Acerbi do Sassuolo Kameni Oh my god Sendo do Chantome Ok Deixa lá ver Vou ficar aqui Com isto Estes contratos de prata Pronto Olha Pode ser que safe Fiquei com o Ter Stegen E De resto Vou dar Quicksal nisto Tudo Exatamente Deixa lá ver Onde é que está o informe Aqui Foi o Jordan Anderson Do Liverpool Exatamente O informe básico Bacano E eu achei a coisa A minha idade Nice 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 Espero tenham curtido Não se esqueçam de deixar um like Comentem Digam-lhe se vocês abriram este pack E se serviu-vos alguma coisa Exatamente Sendo-nos um informe Bastante importante Aqui do Team of the Week Espero tenham curtido Fiquem bem Eu fui Deste As As Numéro E aí